Como é, cara? Ai, gente, bota a massinha de volta, pronto. É assim que fica assim. É, metadinha. Metadinha. Então, né, como a gente tava falando, a Bruna acabou de comer aqui um prato de pedreiro. Tô querendo comer mais alguma coisinha. Ela tá querendo comer mais alguma coisinha. Cara, a Bruna é magra de ruim. O que você comeu? Meu amor, o prato do seu vavá. Não demora muito? Não. Mas dá pra pegar. Dá tempo, o Vum tá atrasado aqui pra Angola. E aí a gente tá aqui. Conversando, fofocando da vida. Gente, muito gostosa. Já pedi um suco, aí bebei ele pela metade. Agora vou beber o sujeito aí. Não, gente. Eu tenho que me puxar suendo. Vai, bate em print. Bateram print, gente. Mas eu quero essa foto na minha mesa. Gente, a mulher não cala a boca. Eu quero falar com vocês. Eu tô ficando nervosa. Eu tô ficando nervosa. Pero, eu tô na live. É, perolinha é perolinha, hein. Tá na live. Tá só no chiquitin e cachá, né? O teu tio? Tio. O teu Barnabé quase perdeu o trem. Gente, vocês não sabem. De tanto que o teu pai quase perdeu o trem, simplesmente, amor. O teu Barnabé veio lá no Rio de Janeiro com a gente. Eu viajou 4 horas. 4, então, coisa, né? De lá, ela puxou umas 6 pra por rio. Meu tio viajou 10 horas antes de chegar aqui, porque a gente estava em Campos. E aí, de Campos pra cá, é mais ou menos isso, tipo, 9 horas. Chegou aqui pra fazer um check-in. Cadê o passaporte do tio Barnabé? Tadinho, cara. Olha ele aí. Aí, o tio Barnabé tem que voltar pro Rio, tadinho. Vai ter que ir lá pegar o passaporte dele pra vir pra Angola amanhã. Tadinho do Barnabé, né? E, caraca, eu tava falando pra abrir uma coisa aqui que ela não sabia. Eu acho que também a maioria de vocês não sabem. Vocês sabiam que eu já tentei participar do programa Ídolo, gente? Gente, eu não sabia disso. Vai, me conta uma história. Eu não passei. Mentira! Não passei. Você foi cantar naquela sala? Não, eu não cheguei aí nessa sala. Mas como? Você mandou o vídeo? Não, foi assim. Pra você chegar naquela sala, tem 4 etapas. E aí, eu até dormi. Foi eu, minha mãe, e a melhor amiga dela, a Luciana. E um colega meu da época. A gente foi pra uma fila, gente, que dava volta ali naquele forte de Copacabana. Dava voltas aquilo ali de gente. Muita gente na fila. A gente dormiu na fila. Pra conseguir. Aí, a gente pegou, foi. Eu passei da primeira fase. Aí, teve uma outra que foi em outro lugar ali de Copacabana. Esqueci o nome do lugar. Copacabana e teve... E teve a terceira. Um minutinho. E tinha um terceiro. Que chegou quase onde é aquela sala, mas não é. Não é com aqueles jurados, mas é aquela sala ali, só que com outras pessoas. E aí, eu não passei. E aí, depois de muito tempo... Qual era? Eu acho que o nome dele é Calainho. Aquele do cabelo cachadinho. Eu acho que é esse nome dele. Sabe o que é? Eu fui gravar um comercial, que ele era o produtor de áudio lá, de uma parada. E aí, eu cheguei e ele falou, ah, eu adoro a sua música, lá, lá, lá. Aí, eu fui e contei pra ele. Eu falei, caraca. Eu bem já tentei ser do Idlus e eu não consegui passar ele. O quê? Eu te dei não? Aí, eu falei, não, eu não consegui chegar até você. Mas eu já tentei participar do Idlus. E o que eu quero dizer com... O que eu quero passar com essa informação? É que, gente. Vocês têm que acreditar em vocês. Porque um monte de gente vai vir, vai bater a porta e falar, ah, aqui não dá, aqui não pode. Aqui não é pra você. Aqui, isso, aquilo é... Basta e cabe a você, tipo, aceitar aquela palavra da pessoa. Não, tipo, ah, real, né? Ele é tão experiente, acho que ele tem razão. E eu tô aqui de maluquice, vou ficar perdendo tempo nesse sonho louco. Então, já sabe, né? Embarquem no sonho mais louco de vocês e vão embora, já. E é isso. Mas, por você, tem alguma história que você nunca contou pra mim? Já nem. Um vídeo de campeonato. Duvido que você deve ter, assim, um vídeo. Eu sou uma pessoa vivida, né? Eu não sou uma pessoa vivida. Tadinha. Nossa, a Idrila, ela tem 24 anos, mas eu acho que ela já... Eu tenho 27. Eu já vivi... Ela já viveu o triplo do que eu vivi na minha vida. Gente, a vida da Bruna... Eu falei assim, Bruna, onde você tava, minha filha? Que vida chata é essa, amor? Acorda. Sério, a vida da Bruna era muito chata, gente. Eu vou contar várias histórias de viajou. Eu aprendi a viajou. Ela nem... Você já foi na viajou uma vez, por exemplo? É, uma vez. Tadinha, eu nunca nem fui na viajou. Viajou vai abrir de novo lá, hein? É, vai ser meu momento de conhecer. Tem o momento não, né? De viver aquilo lá, que eu vou viver uma coisa muito grande. Mas aí não vai ser, tipo, aquela viajou. Vai ser outra. Nossa, eu já era muito mais tarde do que você, e eu não fui na viajou. Vai ter nada disso, né? Ah, você? Bonitinha, pacajá. Ela é uma fofa, gente. Eu virei muito fofa. É, e agora vamos responder perguntas. Começou a filó. Ainda não vou estar atrasado pra caçamba. É, bora... Vai, gente. Botei um negocinho de perguntas, hein? Mas aqui, amor, como a pessoa consegue ir nessa caixinha aqui? Acho que é aquilo. Não, tipo, olha... Não sei, né? Porque a gente tá fazendo ao vivo, então é diferente, né? Onde a pessoa tem que ir, coitados? Porque eu nunca... É, é clicando no meio que eu vou falar pra eles irem lá fazer as perguntas. Calma que ela tá olhando aqui. Ah, aqui, ó. É no ponto de interrogação. Ah, tá. Ó, gente. Agora a gente vai responder perguntas. Ah, é muito show. Se casem, por favor. Tá aqui do lado, aqui, ó. Nesse treco de pergunta. Aqui, gente, ó. Aqui na pergunta aqui, nesse negócio de interrogação, você pode fazer uma pergunta pra gente. E a gente vai responder. Olha só, façam perguntas interessantes, legais, que a gente não respondeu ainda. Não façam as mesmas perguntas e nem ficam... Quem é mais ciumento? É. Todo mundo vê. E fazer elogio lá nas fotos do Instagram, entendeu? Elogio nas fotos do Instagram, a gente vai ver. Às vezes a gente dá pra responder, às vezes não. Mas aqui só pergunta. Perguntas legais e criativas, vai. Bora ver. Vai, Bruce. Ih, que que essa Eric quer, cara? Gente, ficou a televisão e botou na cara. Nem me avisou que isso. Ninguém falou com você, mas é Bruno. É, ninguém falou com você, Eric. 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 Morisco, olha você. Eu acho que isso. Quais as expectativas para o Chama Mangola? Gente, eu tô muito... Olha a moça lá atrás aparecendo aqui. Moça, se você estiver escondida de alguém, você não tem mais. Vamos tampar a moça, quer dizer. Pera, eu vou passar na cara dela. Melhor. É. Cara, a minha expectativa para o Chama Angola é a melhor possível, porque... Das últimas não, né? É. A última vez que eu fui aí, o Chama foi muito animado, foi muito legal. Eu amei, foi foda. E eu tô com a expectativa lá em cima. Então eu tô muito animada. E você, Bruno? Eu também. As pessoas de lá são muito calorosas, né? Elas gritam muito. E eu adoro o Chama assim. Eu odeio em Chama que as pessoas gritam assim, só olhando. Lá eles gritam, desmaiam, fazem... Gente, é muito legal. Eu amo essa energia. Gente, cara, sério. Vocês vão no show de uma pessoa, vocês têm que ir cantar, se divertir. Ser foda, entendeu? Não fazer a minha blazer assim. Mas ainda bem que os meus shows não são assim. Ninguém vai fazer blazer. Todo mundo vai, se joga. E eu adoro essa energia. Hoje no começo começa o blazer, depois no meio, meu amor. Tá lá em cima. Tem algumas pessoas que, tipo, tá todo mundo cantando e quer fazer, tipo, ah, tá, eu sou a contida do rolê. Menina, a primeira música a pessoa até tenta, assim, mas na segunda quando vem a energia dá massa, cobrindo. Acabou. A pessoa fica tonta, fica aí, caralho, caiu, ua, vambora. É assim. Ô, Marvila, ô gente, vai longe, Marvila. Ô, gente, vai longe, hein. Ô, gente, vai tacar o terror. É, vambora ver. Não tem mais perguntas da hora. Tem muito comentário, vocês vão fazendo comentários, gente. É, tem que perguntar, gente. Agita essa live. Vou botar logo o Renatinho aqui, porque as perguntas dele... Cadê o Renatinho? Cadê o Renatinho? Cadê o Renatinho? Ele sempre olha o nosso... Ah, é. Ah, ele vai... Já trabalhar com a... Já pode entrar. Já pode entrar? Vocês podem entrar não, né? Ah, aqui, Bru. Olha que legal isso aqui. Ah, pra gente entrar no voo? Peraí, vou só contar essa história aqui, já vou. Gente, vocês não sabem. Sério. Um fã clube escreveu, assim, um negócio de fanfic, né? É aí que eu fui entender que porra de fanfic... Ah, o que é isso? Eles me explicaram. Fanfic é, tipo... Eles ficam inventando histórias. Como se eles tivessem vivido, mas é uma invenção deles. Ah, tá. É uma ficção, entendeu? Aí eles falaram assim, ai, queria... A fanfic deles era a seguinte. Queria muito ver algum famoso, foda, com dinheiro, com poder, bonito, uma famosa. Dar em cima da Bruna pra ver a reação da Ludmilla. E ver a Ludmilla com raiva e com ciúme. Mas não ia obrigar nem nada disso. Só ia ficar com ciúme. Aí eu fui e falei, que porra é essa? Porque eu não tinha entendido o negócio de fanfic, né? Falei, que porra é essa? Querendo que eu sinta ciúme que alguém dê em cima da Bru. Aí eles, não, Ludmilla, é uma fanfic. E eu falei, ah, é uma fanfic, mas isso aconteceu na vida real, tá, gente? Foi numa festa na minha casa. Uma amiga famosa. E aí a gente tava lá dançando e tal. E aí a Bruna tava conversando com a gente e tal. Brincando. E ela ficou encantada na Bruna. Ela disse, ai, a Bruna é muito linda, não sei o que. Eu falei, nossa, ela é muito linda, real. Meu amor, fala assim, eu com a Bruna. Fala assim pra mim, a Bruna é linda. Eu, o quê? Ela é linda, ela é isso. Ela é aquilo. Já encheu a bola da Bruna. É, eu tô com vergonha. Ela fica roxa de vergonha, mas é verdade. Aí eu falei, ai, a Bruna é foda, a Bruna é isso, a Bruna é aquilo, você tem que ver ela dançando. Aí ela falou, sério, ela dança? Eu falei, ela é minha balarina, viado. Aí ela, ai, então fala pra ela dançar. Eu falei, agora? Era aí. Botei a música que eu mais gosto de ver a Bruna dançar. Meu amor. A Bruna tava com um shortinho, baço. Ela começou a quebrar. Quebrou tudo. Mamã, a mulher ficou assim, ó. Pra Bruna. Aí ela, aí eu olhei assim, eu falei, iiii, Bruna. Chamei a Bruna. Falei, Bruna, tem neguinho babando aqui em tu, hein, Bruna. Aí ela, ai, vou até parar. Eu falei, para nada, continua. Continua, mulher. Ela é assim, gente. Continua quebrando tudo. Gente, eu amo ver o povo babar na Bruna. Ela é desse jeito. Amo. Aí ela continuou dançando e tal. Aí daqui a pouco eu fui e falei, Bruna, mas o olhar não tá mais só de encanto, não. Tá negociado esse olhar, eu tô achando ela meio com o bônio da graxa, hein. Tô achando meio graxa, meio ali, tô achando. Bônio da graxa. Aí a Bruna começou a rir. Daqui a pouco, morela, ela não ficou, tipo, assim, meio que mordendo o beijo, não foi? Tipo, mordendo o olhar assim, não é, mas eu fiquei toda sem graça. Não sabia nem dar pra onde olhar. E a Bruna roxa de vergonha. E a minha atitude foi essa, pra eu ficar achando engraçado. É porque ela sabe que não vai acontecer nada, tipo, e pedindo pra Bruna continuar quebrando tudo, não sei mais. Aí falaram, ué, mas você não sente ciúme, não sei o que eu falei. Eu sinto, mas o meu ciúme não é das pessoas olhando pra Bruna, nem ninguém elogiando a Bruna. Meu ciúme é... Todo mundo pode olhar pra ela, pode elogiar e tudo mais. E vai ser legal, mas quem não pode é ela. Não pode partir de mim. É, a bola pretinha do olho dela tem que tá aqui. Aqui, entendeu? Igual a Lorena falando. A bola do olho dela tem que tá aqui. Quem tá olhando pra ela? Amor, a mulher é uma vinha. Olha, é pica, todo mundo vai olhar. Agora ela tem que olhar pra mim. Ó, só pra mim, né? Só pra mim. Lembra, isso aí. Só pra você. Vamos ver aqui. A Renatuda. Mais perguntas. Agora é a vez da Bruna falar de você. Tem alguma história tipo disso? Olha aqui. Ah, não. Tem várias. Não, que as pessoas vão dar em cima de mim na tua cara. Gente, sempre, sempre isso. Sempre aconteceu isso. E eu sempre vim ficar fazendo a linha. Não, mas tem uma que me marcou muito. Marcou muito. Gente, isso sempre acontece. Acontecia, né? Agora não mais. Mas antes acontecia. Eu não tenho uma história tipo, ah, e isso me marcou muito. Não, porque aconteceu várias vezes. Mas eu sempre relevava, né? Eu tinha que entender, gente. Ninguém sabia, né? E a cara dela de sem graça, tipo assim. Nossa, eu ficava... Olha, roxa de vergonha. E eu não podia falar. Eu ficava, meu senhor, eu tô morrendo de vergonha. Pelo amor de Deus. Ah, e é isso, gente. A Bruna não tem uma história que ela lembre muito, mas aconteceu. Eu tenho da minha parte pra você. Lembra, uma vez que a gente saiu. Aí uma menina chegou pra você e falou assim. Foda-se, viu? Caraca, Ludmilla. Olha aquela morana ali. Desenrola lá pra mim. Você gostou dela, não sei o quê? Aí você me chamou. Lembra, não, monta o fogão. A gente saiu com o pagode. Aí você chamou a menina e ele falou assim. Aí você falou assim pra mim. Não foi na rave, não? Não, foi algum pagode assim da vida. Aí você falou. Vem aqui, Bruna. Aí eu cheguei perto dele. Aí você, bonitona, né? Mão morenona. Ele, polo de mão morenona. Ela, fala, Bruna, de quem que você namora? Aí eu, com você. Aí ele, sério? Ah, foi real. Um garoto. Ele nem era meu amigo, esse menino. Ele era amigo de um amigo. Aí ele, caraca, Ludmilla. Que morena é essa? Que não sei o quê. Falei, gata, né, viado? Linda, né? Aí ele, meu Deus, muito linda. Aí daqui a pouco ele veio de novo. Aí, não consigo parar de olhar pra ela. Falei, sério, quer que eu te apresento? Ele, quero, quero. Aí eu falei, vou deixar, peraí. Chamei a Bruna. Falei, Bruna, chega aí. Aí ele, falou que você é mó bonita, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele, é mesmo, você é muito bonita. Aí ela, ah, obrigado e tal. Aí eu falei, Bruna, agora fala de quem você é. Aí ela, sua. Aí, pô, desculpa, caralho, desculpa aí, cara. Não, não é. Pô, não, tô do respeito, tá? Isso aqui. Ó, eu tô no pira, gente. Eu adoro. Olha, gente, aí a gente vai ter que ir que o nosso embarque já comentou. E é isso. Um beijo, tchau. E a gente vai fazer stories pra vocês. Eu sempre falo isso e eu esqueço, né? Mas a Bruna tá focada. Eu acho que ela vai fazer. Eu tô. Tchau. 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 Tchau.